A apreensão do menor infrator de 16 anos aconteceu no setor Santa Helena na noite da última terça-feira. De acordo com informações, a polícia militar fazia patrulhamento pelo bairro quando se deparou com um táxi em atitude suspeita. Durante a abordagem, o menor foi encontrado com 40 reais em espécie e 4 papelotes de substância análoga cocaína. Ao ser questionado, o menor informou que adquiriu o produto com o traficante e iria revender. Ele, juntamente com o material apreendido, foram encaminhados à central de flagrantes.